Essa é a semana mais importante da história do Brasil. É a semana em que nós vamos finalmente descobrir se o nosso país era capaz de fugir do trágico destino socialista. Bolsonaro vinha numa ótima tendência, com a melhora da economia, uma queda na inflação, essas pesquisas fajutas dando já empate técnico, as lives com enorme audiência e angariando também importantes apoios. Do outro lado, o desespero bateu forte e o sistema podre dobrou a aposta, impondo censura descarada, o que despertou os indecisos da sonolência e os recordou de qual é a essência do PT. Aí vai lá Roberto Jefferson, xinga a ministra Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes manda então a polícia à casa de um senhor doente, sem foro privilegiado e que resolveu reagir. Era tudo o que o sistema carcomido desejava. A esquerda canalha está empolvorosa, conseguiu uma cortina de fumaça contra essa censura imposta pelo TSE a pedido do PT, desviou o foco dessa virada bolsonarista e acusa agora a direita toda de violenta e criminosa, esquecendo até de que uma jornalista companheira chamou uma menina de 11 anos de... É a tática de desviar o foco daquilo que é essencial. Há quanto tempo o Brasil não via censura? Vamos virar a Venezuela calados ou vamos arregaçar a manga e dar o recado nas urnas no dia 30? Essa é a última semana para virar votos ou convencer o indeciso a votar certo para endireitar o país, para impedir uma desgraça sinistra. Não podemos cair em cascas de banana agora. A única coisa que importa nesse momento é reeleger Bolsonaro, para que possamos finalmente combater esse arbítrio todo, esse abuso de poder e, claro, essa censura escancarada de um sistema podre e carcomido.